Eu chamei a Cláudia Aiede, primeiro porque é uma grande amiga, outra grande amiga que o Paulo Henrique me proporcionou conhecer no Tudo A Ver. Trabalhava com a gente no Tudo A Ver como editora do Tudo A Ver, extremamente competente, continua até hoje na TV Record, já passou por vários programas, inclusive o Fala Brasil comigo, e esteve hoje no Rio de Janeiro, acompanhou de perto, junto com a esposa do Paulo, que é muito nossa amiga, que também foi repórter do Tudo A Ver. E eu convidei a Cláudia para estar aqui com a gente, não só para contar histórias bacanas que a gente viveu com o Paulo, mas para contar um pouco dos bastidores, o que foi esse velório hoje lá no Rio de Janeiro. E eu imagino, Cláudia, obrigada por participar, que tenha sido um dia difícil. O enterro acabou de acontecer agora no Cemitério da Previdência, no Caju, no Rio. Exato. Acabou de acontecer. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, perfeito. Tá. Eu, na verdade, ainda estou no Rio de Janeiro. Acabei de chegar do cemitério, onde o Paulo foi enterrado. E foi um dia muito intenso, muito triste, muito emocionante, como vocês devem ter acompanhado. O velório aconteceu lá na sede da BIM, aqui no centro do Rio de Janeiro. As outras brasileiras de imprensa, né? Isso. E tinha bastante gente. A família, muito emocionante, a nossa amiga Jó já está bastante abalada. Foi um susto muito grande. Inclusive, eu tinha falado com eles um dia antes, assim. Na verdade, na noite em que o Paulo Henrique faleceu. Eu tinha mandado um recado para eles. Era 7h20 da noite. E perguntando onde eles estavam. E ela me mandou uma foto linda dos dois. E elas estavam... Ah, estamos aqui tomando umas em Ipanema. Muito felizes. E no dia seguinte, esse susto. Quer dizer, poucas horas depois, o Paulo Henrique passou mal dentro de casa. E a Jó já muito abalada, porque ela presenciou tudo. Ela estava com ele. E você ver seu marido partindo desse jeito, foi muito triste. Eu tinha com ele, né, Cláudia? Eu falei, isso é a definição de desespero. Você ter uma pessoa passando mal, você ligar, você sair gritando, pedindo ajuda, para quem puder te acudir. Você não sabe nem o que fazer. Ligando o SAMU, o SAMU passando as orientações para matar a saúde madíaca. Isso é ou não é desespero? A Jó já está arrasada. Não é para menos, né, Cláudia? Está, está devastada mesmo. Mas ela tem muitos amigos e a família estava presente o tempo todo. Ela... Eu não sei nem explicar como ela estava. Ela me parecia até anestesiada, sabe? Eu acho que é normal nessas horas, né? Olha, o que a imprensa comentou, que eu dei uma lida, é a quantidade de coroas de flores. O SBT mandando coroas de flores. O Fernando Henrique, o Fernando Henrique, o Fernando Collor. O Fernando Collor mandou. Eu vi ali algumas coroas, eu vi, assim, obviamente que as da Record, tinha umas três coroas da Record, mas tinha... A que mais me chamou a atenção, inclusive eu até publiquei no meu post, foi a do Lula, que ele escreveu um texto muito bacana dizendo que o Brasil perdia ali um jornalista, um defensor da pátria e um... A Democracia, né? A Democracia, exato. Em defensor da Democracia. Foi um texto muito bacana que ele pôs ali. E tinha também, dos colegas de trabalho, tinha da Rosana Teixeira aqui, e do Celso Teixeira. O Celso foi um dos jornalistas, o primeiro jornalista que entrevistou o Lula quando ele foi eleito presidente. Não sei se vocês se lembram disso, né? E tinha ali a coroa deles. Tinha... E aí depois o enterro acabou sendo só no final da tarde mesmo, aí obviamente... E, bom, houve populares no velório também. Eu vi um rapaz segurando um cartaz, né? Tinha, tinha muito populares. Tinha bastante gente do povo mesmo, viu, Luciana? Eu fiquei impressionada com isso também. Tinha ali a rainha do Fluminense, eu acho. Uma senhora... Ela era assim, que é igual. Ela era Fluminense. Ele foi assistir ao jogo, né? Foi. Brasil e Peru, né, Cláudia? É com... É o boné do Fluminense. Ele, aliás, para quem não sabe e está nos acompanhando, Fluminense, uma das paixões dele é jantar bem, almoçar bem, né? Ter uma opção de sempre ir em locais de qualidade. E gostava não de samba, aquele samba mais antigo. Era uma das paixões. Eu sempre gostei. Lembro que ele sempre perguntava. Patioli, onde vamos? Olha que é um samba bom, hein? Aí eu lembrei disso agora. E MPD, né, Cláudia? Porque parece até que tocou uma música do Tom Jobim, de quem ele era fã também, né? Num velório ainda, né? Sim, sim, verdade. Agora, eu acho que, assim, as imagens mais tristes que eu vi nesse velório, claro, obviamente, a filha dele que chegou dos Estados Unidos e veio direto para o velório. Então, é uma imagem muito triste, que é uma filha que está perdendo um pai e estava também muito devastada. Veio de uma viagem longa e direto do aeroporto para um velório, né? Ela estava bastante avalada e bastante emocionada. E a irmã do Paulo Henrique, que veio de Paris também. Ele tinha uma irmã viva só, tem essa. A outra irmã já é falecida. E também chegou, falou umas palavras bonitas lá, lembrou do irmão com muito carinho. É uma pena, eu acho que a gente que está aqui, né? Todo mundo foi pego de surpresa numa situação como essa de infarto, né? Fulminante, enfim. Mas até eu comentei com a Georgia e talvez tenha aqui em São Paulo uma missa de sétimo dia, porque muitos amigos dele, como nós, gostaríamos de participar dessa despedida, de se despedir, né, Cláudia? Ah, sim. Eu acho que deve ter uma cerimônia em São Paulo. Ela não falou nada para mim. Hoje ela realmente estava até... Muita gente chegando próxima dela. Eu nem fiquei muito perto dela, porque tinha tanta gente com ela. E eu fiquei ali só naquela retaguarda, sabe? Agora mesmo, quando eu me despedi dela, ela estava tão cansada que eu nem perguntei como é que vai ser. Eu sei que amanhã eles vão todos para São Paulo, a família vai junto com ela, porque ela vai voltar para o apartamento pela primeira vez sem o marido. E é um momento também que não dá para protelar, mas que é importante que a família vai estar perto dela, né? E depois disso, é provável que ela vá fazer, sim, alguma cerimônia para os amigos de São Paulo, porque nem todo mundo como vocês não puderam vir. E todo mundo quer homenagear o Paulo. O Paulo era uma pessoa bastante querida, né? Era muito polêmico tudo, mas era muito autêntico, né? Era um trato pessoal muito divertido, né, Cláudio? Muito respeitoso. Eu estava comentando com essas amigas minhas de Brasília, da Record, a Dolores e a Rosana, que o Paulo cobrava muito da gente. Brasília é aquela coisa, eu quero o furo. Qual é o nome do ministro? Quando é que o ministro vai cair? Umas coisas assim sérias, né? Mas ele jamais levou para o pessoal, ele jamais denegriu a nossa imagem, jamais nos xingou, como a gente vê acontecer aí a torto e a direito. Jamais! Não, jamais. Ele era muito exigente, mas não é porque ele era exigente numa exigência sem sentido. Era a exigência da notícia bem apurada, da notícia bem dada, né? De não cometer nenhum tipo de erro ou qualquer tipo de injustiça, que era o que ele mais prezava no jornalismo, não é, Luciana? Então, assim, ele realmente era exigente, mas a exigência dele nos ensinou tanto, não é? Quem trabalhou com ele sabe que era a exigência do bom trabalho. E isso, qualquer pessoa que quer ser um bom profissional adora ser exigido assim. Ai, que bom que esse cara está exigindo isso de mim, né? Agora, é uma exigência que tem sentido. Então, você cresce com isso. Eu acho que quem trabalhou com o Paulo Henrique, quem teve essa sorte, que é o que aconteceu com nós três, né? Tivemos essa sorte, essa... Privilégio! Privilégio! Privilégio, é. A gente aprendeu demais com ele, né? Não é exagero nenhum falar isso. Eu não estou falando isso porque ele morreu hoje. Não mesmo. Eu sempre falei isso. E graças a Deus eu tive a oportunidade de dizer isso pouquíssimos dias atrás pra ele, mandando uma mensagem pra ele. Eu disse, quero que você saiba que você foi o melhor jornalista com quem eu já trabalhei na vida. Você tem sempre a minha admiração. E hoje eu releio dessa mensagem e falei, gente, que bom que eu falei isso pra ele. Que ele soube disso antes de ir embora, né? O Fatioli estava lembrando aqui dessa coisa dele, das sacadas dele, do assim não dá. Assim não dá. Portão aberto. Você vai conhecer a casa da dona Lucília. Aliás, conhecer os problemas. Aqui embaixo, o piso rachado. Do lado, vaso com calço para não tombar. Entrada na casa aqui. Veja como está. Ele lançou aquele livro, o Manual Inútil da TV Brasileira. Isso, isso. Quanto tempo tem? Não me recordo agora. Mais pouco tempo. Mais pouco, né, Cláudia? Eu sou didata. Bom, e eu fui com minha mulher Daniela, que é da área médica, não tem nada a ver com a nossa profissão, mas com essas pessoas através de eventos que a gente vai, enfim, deu comentário. E aí, nesse dia do livro, eu falei pra ela, vamos lá e tal, vamos, tal. Ela falou, nossa, eu sempre gostei dele. Será que dá pra tirar uma foto com ele? Eu falei, lógico, caramba. E até eu fiz uma postagem no Instagram, uma foto eu, ele e ele, não é? E ela... E eu sempre elogiei muito ele. Enfim, como a Cláudia falou, não é porque agora... Aliás, eu sou muito claro numa situação, sou muito prático. Morreu, infelizmente, faleceu uma pessoa que era muito bacana. Como outros colegas, profissional... Ah, morreu um cara que era estragável, morreu um cara que era intragável, porque morreu e virou do santo. Aham, aham, aham. É, claro. Morreu pilanta, morreu pilanta. Não, faz parte. E se não fosse por isso, nem a gente estaria gastando esse tempo todo aqui pra falar. Se fosse uma pessoa que eu não gostasse, que eu não admirasse, que eu não respeitasse, eu não ia dar o meu espaço, desculpe, pra ficar falando. Ô, Cláudia, falei pra Lu fora do ar, né? Não precisa de ser, né? Quando ela me convidou e eu, agora na Senhora, eu estaria fazendo um programa na rádio, lá também que eu faço, na Top FM, e falei pros meus colegas. Quando você me ligou, era 2h39 hoje, 14h39. Aí, imediatamente, no grupo que a gente tem, eu falei, meus amigos, Weber, Lima, César Sampaizete, hoje eu vou participar e fazer uma live com a Luciana Oliveiro, e a colega, trabalhamos juntos, porque eu me sinto fazendo essa live com ela, um dos assuntos vai ser o Paulo Henrique, eu me sinto homenageando o Paulo, cada uma só maneira. Então, eu me sinto, não é obrigação, mas na vontade dele, então hoje eu não vou fazer o programa, como não fui pra vir aqui. E da minha mulher, só pra encerrar, eu sempre elogiei muito o Paulo. Nós fomos lá, ela tirou a foto, ela é maravilhada com o jeito dele, né? Ele é tudo educado. Simpaticão. Todo elegante, molequezinho e tal. Aí, quando nós voltamos pra casa, estamos indo embora, a mulher falou assim, caramba, bem que você falou. Pô, que educado, hein? Como ele gosta de você. Eu falei, olha, gosta de quem ele gosta, ele gosta, de quem ele não gosta, ele não gosta. Ele não tinha... Exato. Né? Não tinha que ser, irmão. É. Aliás, Paulo Henrique, você tá... Paulo Henrique, o Patioli, olha que ato pare. Patioli, você tá falando desse livro, que nós fomos no lançamento, do qual, aliás, eu tenho orgulho de estar citada nesse livro. Ele até me leu na casa dele um dia, ele me chamou e ele leu esse capítulo. Acho que a Lucera tava junto, Lu. Ele leu esse capítulo que tinha o meu nome, eu tenho muito orgulho disso. Esse livro é uma oportunidade muito bacana das pessoas conhecerem o lado irônico e alegre do Paulo Henrique, porque o livro é a alma dele, né? É muito bom, assim, ter citado esse livro, porque quem acha que o Paulo Henrique era uma pessoa cisuda e ler esse livro, vai ver que ele é uma pessoa extremamente alegre. Ele gostava muito de viver e gostava muito de usar as palavras com alegria. É bem divertido esse livro. Como é que tá lendo o nome, Cláudia? Manual Inútil da... É, Cláudia, Manual Inútil da TV Brasileira. Isso. Manual Inútil da TV Brasileira. Obrigado pra todo mundo. Por Paulo Henrique Amorim. É muito bom esse livro. E tem também aquele... O Quinto Poder? O Quarto... O Quarto Poder. O Quarto Poder, né? Eu nem sei, são tantos poderes que a gente... É, é. O Quarto Poder. O Quarto Poder, que é um livro que eu acho que é imperdível. É muito bom também. Pra gente entender o que forma essa opinião do Paulo Henrique Amorim, esse posicionamento dele, né? Cláudia, eu vou te agradecer. Eu sei que você tem agora compromisso aí. Você acabou de voltar dessa maratona, hoje, velório, enterro, um dia difícil, né? E quero agradecer, porque, como o Patioli falou, a gente tá aqui agora fazendo uma homenagem ao nosso querido Paulo Henrique Amorim. Então... Eu que te agradeço por você me dar a oportunidade de homenagear esse cara que eu realmente sou fã número um. A gente fica até emocionado, né? Então, acho que nós aqui estamos emocionados. Um beijo, querida. Boa noite a todos, viu? Beijo, tchau. É, tá, tá. Ficamos mesmo, né, gente? Porque é isso, né? Com essa questão política do Paulo Henrique Amorim, hoje em dia, a gente vê, né, nas redes sociais como as pessoas estão agressivas, as pessoas estão cheias de si, cheias de certezas. Você vê um pessoal, desculpe, de vinte e poucos anos, falando... É terra de ninguém, né? Não sabe nada, amor, mas não sabe nada, bicho. Não faz ideia, né? Então, não que você tenha que concordar, mas respeito. Entenderam onde a gente... Bom, as pessoas entendem, porque quem nos acompanha, consegue acompanhar nosso raciocínio, discordando ou não. O Paulo... Não estamos falando que ele é santo, que faleceu ministro das comunicações, né? Não, ministro das comunicações. O Bapa vai ser. O Bapa, não é isso. É que ele nos tratava, como a Alu falou, com enorme respeito. Sim. Com enorme respeito. Já tivemos... Olha, tem um colega, pelo menos eu também nunca tive problema com ele, que foi o Boechat, que também faleceu. Fiz questão de Elmiz, lá no Museu da Imagem do Som, fazer minha oração, meu jeito. Fui lá, fiz questão absoluta, quando na Bande trabalhei com ele, me tratou com enorme respeito. Outros colegas que já faleceram, eu não fiz questão nenhuma de ir, porque eu me sentia... Eu iria por uma obrigação... Eles nunca foram respeitosos. Enfim, só para abrir um pouquinho o leque, como o Paulo sempre foi. Então, só para deixar muito claro e pontuado... Outra questão também que eu tinha falado... Aliás, deixa eu ver antes de falar isso. Olha, o The Globe Trotter está escrevendo aqui. Maria Torres. Fatioli, minha mãe te amava. Maria, espero que sua mãe ainda esteja viva e que ela ainda ama o Fatioli. É, por favor, hein? O The Globe Trotter está escrevendo aqui. E olha, meu querido, nosso xará também, Luciano. Opa! O Paulo Henrique foi um dos responsáveis pela instalação do escritório da TV Globo em Nova York. Ah, é verdade! Ele foi diretor do escritório da Globo em Nova York. Você que também foi correspondente nos Estados Unidos sabe o quanto deve ter sido difícil fazer isso. Sem dúvida alguma, né? Você conseguir espaço. Jornalista brasileiro, naquela época, então, que o Brasil era mais zero à esquerda ainda do que é hoje, né? Hoje a gente até tem uma certa importância, uma imponência aí no mundo. Mas naquela época, então, imagina, era só pucarátia mesmo. Olha, Nascimento, já se pode perceber aqui dois sentimentos muito fortes. Primeiro, o alívio, porque a crise acabou e acabou com um show de democracia. Um beijo para o Paulo Henrique, encerramos o assunto e bola para a frente. E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá?